Em edital publicado no último dia 20 no Diário Oficial do Estado, o Detran notificou proprietários de que 2.144 veículos estão disponíveis para retirada em Nova Odessa. Para resgatar esses veículos, é preciso arcar com os débitos do veículo e regularizar. Em cada edital, é possível conferir a lista completa das unidades disponíveis para retirada, com placa, número do chassi, marca, modelo e o endereço dos pátios onde se encontram. Além dos proprietários, podem requisitar os veículos agentes financeiros, arrendatários, entidades credoras ou quem se subrogue no direito a eles. Os veículos ficarão inteiramente à disposição por 10 dias, senão, do contrário, o automóvel segue para leilão. No entanto, o proprietário ou a pessoa diretamente ligada ao veículo pode resgatá-lo até a véspera do leilão através dos serviços de liberação de veículo, recolhido por infração de trânsito pelo Detran São Paulo, desde que, claro, quitados os débitos. Além do leilão, realizado nesta terça-feira em Pederneiras, mais dois leilões estão previstos no estado de São Paulo para os próximos 30 dias, sendo nas cidades de Itapecerica da Serra e Juquitiba, no primeiro dia de outubro, e o segundo em Guarulhos, no dia 14. A casa de leilão responsável e o número de veículos aptos a circular, além também das sucatas aproveitáveis para a fundição, vocês podem conferir lá no nosso portal em tododia.com.br. Isabela Braz para a TV Todo Dia.